Pessoal, eu vou estar mostrando hoje aqui, nossa Serra Tico-Tico cortando madeira a pinos. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Então, pessoal, fazendo um teste aqui na madeira pinus, a nossa serra tipo-tipo saiu muito bem. Você pode cortar qualquer material com ela, só tem que trabalhar com a lâmina certa. Eu fiz apenas um corte aqui para vocês saberem, mas eu já cortei muita madeira pinus com ela, cortei caibro, ela corta muito bem. Então, é uma máquina muito boa, vale a pena adquirir e há dúvida aí para quem quer cortar madeiras mais duras com ela. Tá bom? Valeu, galera! Se inscreva no nosso canal!